Fica livre! Nós estamos saindo de uma ocorrência próximo ao ginásio descoberto. Após demos apoio à unidade do SAMU no sur-fisque África, agora entrou uma ocorrência de acidente de trânsito. O sítio foi esperança. Segundo informações da solicitante, o paciente caído em moto está aparentemente desacordado. Nós já tivemos ciência aqui pelo rádio-operador do resgate, que a unidade avançada do SAMU não se encontra na base. A gente está fazendo o deslocamento aqui o mais rápido possível para fazer o atendimento desse cidadão lá no local. E esse porra é... Não está no chão não, tá? Está vendo ele? Negativo. Também não estou vendo. Está ali... não estou vendo não. Ele está debaixo da moto. Espera uma hora, melhor eu subir para ficar mais fácil. Vocês podem descer e eu passo o retorno. Está respirando, está respirando. Estar palidozinho, viu? Como é que foi? O que foi? Vai. 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 Vocês estão olhando aqui? Vocês estão olhando o ele, Patinho? 元 aqui no chão pra tu ver. Ei! Vai buscar pra ukulele, reklam. Isso aí? Amém! Pode dar uma正ara onde? Não, mostraram... A respiração dele tá regular Ó Fratura de Fratura captando Tiberi, pode botar logo um oxigêniozinho Estabilizar direitinho Não tem fratura aqui Pegar o Quando ele chegar, pegar o Pegar o O colar lubo também O lasgo dele tá um pouco rebaixado Vou só pegar o colar, tá? Quer ajuda? Tá ruim isso aí? Você pega um lubo pra mim, por favor Depois O lubo? É Dá logo a prioridade no oxigênio aqui Oxigênio e lubo Tô com oxigênio já Pessoal Vamos só afastar a gente, por gentileza Abre de novo a pupila dele Abre de novo a pupila dele A A Coloca Vamos só Vamos só Preparar ele Aqui ó Atua Pode liberar o fluxo Vamos dar a prioridade 15 litros pra ele Abriu a 15 litros? Abriu a 15 litros? Vamos lá Tá em final Não Tá em final Vendo o balão Vendo aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Aperveize E abriu o sol, tá aberto o silho Tá? Tá lá em cima Tentar Fiz pra ficar correto né Tá, abriu, tá? Ah Tchau Já ganhei o removeiro É, aqui ó Bora abrir logo essa viária dele aqui É, não, tá, tem crepitação, tem crepitação Bora, levanta só um pouco, só um pouco, galera Levanta só um pouquinho, aí a jota, a jota Sim Daqui a pouco a gente vai levantar ele Daqui a pouco Já afasta só um pouquinho, aí, por gentileza Abre essa viária dele aqui Aí, isso, puxa aí Aí, agora foi Aí, pronto, assim E aí, manter aberto É, não, já conferi Ok Perna conferir já, tivera, tem a jota, tem a jota Fazer cavaleiro aí, sim? Dá, dá certo? Dá, vamos lá Irmão, você, ó Eu vou, tá aqui, ó Fique aqui, ó, por favor Vai, tá, você vai segurar só aqui, ó Só aqui, né Só, só levanta, vem pra cá, ó Vem pra cá, ó Vai empurrar até nós mandar parar, tá, ó Levanta só um pouquinho aí, um pouquinho Ajuda aqui um pouquinho Vai, vai Traga a prancha, atrai Mais, mais Mais, mais Pronto, aí quando a gente levantar Você vai empurrar ele até aqui, certo? Ó o pé Pronto aí, todo mundo Pronto É meu comando, ok? Um, dois, três Prancha Vai, vai, empurra Mais, aí Obrigado Essa blusa aqui Pronto Ou, do musst Vai, 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 vai Outra, não? Outra, não? Baixar a maca lá Vai que eu faço aí com o Reginaldo, baixar a maca lá Vai, Reginaldo, pro outro lado Não sabe que tá com aquele problema Que você faz aí, deixa aí na maca dentro Tchau O colar já tá abrindo a via aérea dele Desce irmão, desce Desce, desce Irmão, tu vai ficar com isso daqui Tu vai segurar aqui, ó E vai levar pra gente, certo? Cuidado que tem um fio pra não sair aqui, certo? Vamos botar ela aqui no chão, velho Entendeu? Aí, ó Bom, vai pro outro lado de lá, velho Tem que fazer o drogato, né? Certo Faz o que? Vai A cabeça dele tá lá Tudo pronto? Pronto 1, 2, 3 Pode girando, isso Pujar O senhor consegue subir, suba Sem esticar aqui, ó Isso A J 1, 2, 3 Pode quebrar Um pouquinho pro teu lado Show Tá, você vai ficar aqui Não, tranquilo Tranquilo, irmão Reginaldo Vamos só ver como é que tá o DX dele, pai Que aí tem que fazer uma glicose Os normais Acho que não roda, não Dá pra ir vendo, né? Enquanto tu vai deslizando lá, Tibera Pode ir deslizando, Tibera Que a gente vai fazendo aqui, assim Só código 2, 1 Por enquanto e a gente termina aqui Saturação tá boa, frequência cardíaca também Bota esse fit, bota esse fit Tirem aqui e bota Só botando Botando Aqui, ó Esse aqui Colulou o outro também? Pode ir colulou o outro, vai A gente tira a massa Aventou Só verviar ele de novo O paciente ainda responde A bala pode diminuir pra botar 10 só o fluxo Tá respondendo bem o oxigênio 10 tá ótimo Fechou Fechou Travou? Não Calma aí, calma aí Travou Calma Já travou Já travou Vai que eu vou Não, ela deve abrir esse cantinho aí Vamos só que é AP Vamos só que é AP que dá certo Volta pro esse lado, ó Ótimo Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Fazam uma boa Vai Fazendo 17 Tá fazendo Qual sorte Não 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 Ou 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 Segura Ou Ou Ou